Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área para trazer mais uma análise de luva para vocês. Mas antes do vídeo eu queria pedir para você já deixar aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal porque ajuda bastante a gente aqui a produzir novos conteúdos para vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje para vocês é uma luva muito pedida, é uma luva que vende muito na minha loja e que eu ainda não tinha feito a análise dela. É uma luva da NGA Soccer. Galera, quando a gente pensa em custo-benefício, é muito difícil uma luva bater a NGA Soccer. Eu vou falar para vocês por quê. Eu já fiz análise aqui no canal da NGA Legacy. Legacy, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir. Essa aqui é a NGA Legacy. Mas hoje eu vou mostrar a versão acima dela, que é a NGA Evolution. E esse aqui pessoal, é um modelo novo que acabou de chegar para a gente. Está muito linda essa luva. Começando aqui mostrando a embalagem dela. É exatamente igual a embalagem da NGA Legacy. Uma embalagem muito bem feita, toda em plástico. Evita de molhar e tudo mais. Tem uma área para respiração aqui. Um zíper muito bom. Não é aquele zíper porcaria que quebra. De algumas luvas até de marca. Grande. Tem um zíper ruim. Ela vem aqui embaladinha no plástico. Vou mostrar para vocês. Olha que linda essa luva, galera. Eu achei que nesse design aqui, nessa cor, a NGA acertou em cheio, galera. Porque eu gostei demais aqui desse modelo. Eu vou falar para vocês um pouquinho assim, ó. Das características dessa luva primeiro, né. Ela tem aqui um dorso em PVC. Seria um dorso em material sintético. Justamente para poder dar mais durabilidade ao dorso, né. E também para diminuir o custo. Por isso que a NGA consegue chegar num preço tão bom nessa luva. Porque eles economizam o látex natural do dorso e colocam látex sintético. Não faz diferença para quem está jogando, tá. Porque ele vai ter apenas mais durabilidade, né. Isso é muito importante. Aliás, aqui na Shock Zone, aqui na Shock Zone, nesse modelo da Evolution, né. Ela tem também uma área emborrachada. Que é a borracha injetada, que a gente chama. Para poder dar mais força na hora de você socar a bola. Então, está realmente muito, muito legal aqui, ó. E aqui a gente tem PVC. E vamos então para a palma. A palma é o látex alemão, o Giga Grip. Um látex excelente. Tem bastante gripe. Tem bastante gripe no seco. E também tem um ótimo gripe no molhado. Tá. É uma luva que se sai muito bem. A gente tem também aqui a área de abrasão. Ó. Tem até escrito NGA Soccer. NGA, NGA, NGA. Aqui, muito bem feitinho. Essa luva, ela vem no corte híbrido, né. Que seria... Eu diria, é um Ergo Hole, né. O corte é o nome ideal. Porque ela usa um whole finger aqui na ponta dos dedos. E um flat aqui no meio. Particularmente, eu gosto muito desse corte. Muitas luvas estão vindo com esse corte hoje em dia. Outra característica da NGA é que eles colocam proteções de dedo. Tanto na Legacy como na Evolution, a gente tem proteções de dedo. Vou mostrar para vocês aqui. As proteções de dedo da Evolution, elas são melhores do que as da Legacy, tá. Olha só, elas são... Essa aqui de gominhos, né. Elas são mais flexíveis, eu diria, né. Olha só. Elas protegem, são mais flexíveis. As proteções que vêm na NGA Legacy, elas são diferentes, ó. Elas são essas aqui, elas são mais duras, tá. Mas protegem, sim, bastante. Vamos voltar aqui e falar aqui de outras diferenças aqui que tem na NGA Evolution. Além de ter as proteções nos cinco dedos, embora essa aqui também tenha proteções nos cinco dedos, essa luva, ela tem a cinta dupla, gente. Para a galera que gosta de cinta dupla, né, aquelas luvas da Adidas, todas as luvas da Adidas praticamente tem cinta dupla. Então, tem gente que gosta muito disso. E essa aqui tem, ó. Uma cinta de grande qualidade, bem elástica. Conta também com uma área de personalização aqui na ponta. Área emborrachada para você poder abrir ela. Tem também a alça para ajudar você a calçar a luva. E o punho bastante largo, ó, que é uma coisa que eu gosto, que dá bastante firmeza aqui no punho. Nós temos também, a diferença nessa luva também, é que nós temos silicone interno em algumas partes da luva. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Olha aqui, ó. Dá para ver aqui? Certo, gente. Essa silicone, ele impede com que a sua mão fique balançando lá dentro. Que a mão realmente gruda dentro da luva por causa das aplicações de silicone. A gente tem silicone aqui, aqui, nas pontas dos dedos. Não é na luva toda. São algumas aplicações, assim, em determinadas partes da luva. Então, basicamente é isso, galera. Agora, vamos vestir a luva e vamos ver como ela fica. Muito bem! Então, eu estou aqui utilizando a NGA Evolution. Essa mão aqui eu deixei sem proteções de dedo. E essa aqui está com proteções de dedo. Tá? Para a gente ver a diferença. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, a NGA, ela tem a forma pequena. Eu, como uso 9, a 10, para mim, ficou excelente. Ficou confortável, ficou perfeita. Eu uso a 10 sem problema algum. Se eu usasse 10, ela também serviria. Mas eu diria que ela vai ficar um pouco apertada. Ela não vai ficar tão confortável como ela está aqui para mim agora. E eu também gosto muito, tanto dela com proteções, como sem proteções. Quem me acompanha sabe que eu gosto de jogar com proteções de dedo. Porém, essa luva, como ela é uma luva robusta, ela tem bastante látex no dorso, na palma. Ela é uma luva robusta, não tem muito tecido. Então, ela dá aquela sensação de segurança de ser uma luva robusta. Mesmo sem proteções. Então, eu conseguiria jogar tranquilamente. Então, a minha dica é, se você usa 8, você pode comprar o número 9, sem problemas. Se você usa 9, você pode comprar o número 10, sem problemas também. Tá bom? Se você usa 10, eu te aconselho, talvez, jogar sem proteções. Se você achar que fica apertado, você tira as proteções, aí vai ficar de boa. Mas, é isso, galera. É uma luva excelente. O preço dela, o custo-benefício dela é muito bom. Se você quiser comprar a sua, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Com o valor, você pode pagar em três vezes lá no nosso site. A gente tem essa cor aqui e tem uma outra cor, eu acho que é branca com laranja. Também tem lá, da NGA Evolution. E a gente tem também a linha Legacy. Preta, branca e verde. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E, é claro, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!